Se teve Mirai Gohan, tem que ter Mirai Tranks. Bom, eu procurei aqui no YouTube pelo app do Mirai Tranks, que provavelmente eu acho que eu nunca assisti nesse canal aqui, nunca assisti em nenhum lugar, porque os apps que tem deles são todos apps antigos. Um é o do Taos, que tem 9 anos atrás, e o outro é o do 7 Minutos, que tem 5 anos. Eu acho que eu vou optar pelo do 7 Minutos por ser mais recente, né? Tipo, pô, 5 anos atrás e 9 anos atrás, eu não sei se tinha muita história do Mirai Tranks, como tem agora. É porque passou voando o tempo, né, mano? Mas eu acho que Dragon Ball Super, na época que o Mirai Tranks aparece, que tem a saga do Loco Black, não faz em 9 anos. Provavelmente faz menos do que isso, pelo que eu me lembro. Ah, e correção, pelo que eu falei. Eu falei, mano, teve um vídeo meu do app do Mirai Gohan, que eu falei, cara, eu acho que o Kukumou eu de pneumonia, porque eu não me lembrava se ele tinha morrido de pneumonia ou ataque cardíaco. Então, se eu não me engano, pelo que me corrigiram, foi um ataque, foi um problema no coração. Foi tipo, um ataque cardíaco, mas ele tinha um problema, tá ligado? E... Bom, é isso. Se Dragon Ball tivesse seguido essa linha, teria sido diferente, né? Porque, provavelmente, quem morre de causas naturais não volta. Então, só o Goku não voltaria. Se o Mirai Tranks usasse as esferas, provavelmente ele conseguiria voltar. O Vegeta, né, que eu acho que não morreu de causas naturais. Uma galera, né? Kuririn, Vegeta, um pessoal aí que os androides mataram. Então... Eu não lembro como o Vegeta morreu, velho. Se foi os androides que mataram ou que merda que deu, porque, né, a história do Tranks do futuro, eu acompanhei o Tranks do futuro e o Gohan do futuro. Tanto que eu falei, mano, eu gosto muito do Gohan do futuro. Porque o Gohan do futuro é, literalmente, um cara que ele não escolheu ser um guerreiro, mas ele acabou se tornando um guerreiro porque era o melhor pro mundo naquele momento. Por isso que eu acho ele muito foda. Tipo, ele sofreu pra caramba e tal, teve várias percas, teve que carregar muita coisa nas costas. Mas, o rap do Mirai Tranks aí, provavelmente, em 7 minutos, vai ser muito da hora. Que tá como título já, o último Sayajin. Que, de fato, né? Depois do Gohan morrer, ele se torna o último Sayajin. Tá, provavelmente nesse rap aqui a gente não vai ter... Menção, Rosa... Caraca, beat, né? Beat do Sidney Scassi? É, realmente, é hoje mesmo. Com 7 minutos. Ah, ele falou da outra aqui. Beleza, ele já deu o Goku, moleque. Aumentaram a minha força, agajando no tempo. Um Terrakiu Sayajin. É, filho de Bulma e Vegeta. É, e logo quando nasci. É, Coco perdeu sua vida. É, e tudo perdeu sua cor. É, já não existe mais amor. É, depois que os androides chegaram, o mundo se afundou em um macho de terror. É, matam e matam sem dó e piedade. Eu não aguento, fica parado. Não posso permitir tanta maldade. Nossa, ele sentando o castro, ele sentando... Aquela sanidade aqui, eu tinha que ser na hora. Na noite. Isso serve pra lembrar do passado, porque faz muito tempo que eu não vejo. Caraca, arrepia, tá? Arrepia, tá? Arrepia. Caralho! Eu vou segurar no com uma só mão. Hahaha, super legal. É, é um bi-android, gente. O que é isso? Matou no peito a resposta, tá? Vá lá. Só que o senhor é absurdo, né? O rage do Trunks que é absurdo. O Super Sardin rage, né? Quando ele mostrar, isso aí, quanto o Goku Black é o mais pico. É meio estranho. Uma coisa que eu acho meio estranho em Dragon Ball é que eu não sei se vocês percebem, mas o Mirai Trunks, ele toma uma alterada bem grande, né? Tipo, eu acho que pro pessoal entender que o Mirai Trunks é o do futuro e o outro é o normal. Se eu for parar pra pensar, ó, se eu for parar pra ver aqui, ó, começa o Mirai Trunks aqui, no Super, ele tem cabelo azul. Aqui, ó, o cabelo dele é um roxo clarinho, tá ligado? É igual o cabelo do Trunks normal. Só que os caras, eu não sei, eu não sei por que eles vieram nesse Dragon Ball Super, mas eu acho que é pra diferenciar, né? Coloca o Mirai Trunks cabelo azul, do nada ele passa um corante na cabecinha. Enfim, vamos voltar pra onde a gente tava. Só isso que eu queria. Porque é tipo assim, é bom que vocês vão comentar, vocês devem saber um motivo pro cabelo ter mudado de cor, né? Porque até hoje eu não sei. Na minha cabeça só pra diferenciar. Essa cena é muito forte, né? Essa cena é muito forte. É, 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 é... Sou o último guerreiro a existir. Viajante do tempo, aumentei o meu que... Nem um Andrade vivo eu vou permitir. Pra que finalmente minha mãe possa sorrir. Vence! Entre os guerreiros ninguém é mais forte. Então sai da minha frente. Melhor não votar com a sorte se eu ver o insolente. Me enfeite! Não posso falhar porque o futuro do meu planeta depende de mim. Eu sou o Trunks. O último, Sayajin. É, eu acho que nessa época, mesmo sendo 5 anos atrás, não tinha ainda o... Ele não tinha vencido o Goku Black, né? Muito provável. Tipo, eu acho que ele não tinha vencido o Goku Black. Muito provável que não, né? Que ele não tinha vencido o Goku Black nessa época. Ó, o rap foi lançado em dezembro de 2018. Não, tinha acontecido já... Ué, que estranho, não tá no rap? Aconteceu há 7 anos atrás, pô. Aquele quartos a massa no meio. No rap do... Provavelmente no rap do Talzão deve ter isso. Tipo, muito provável. Que não tem falando sobre isso. Porque o rap do Talzão se passa em 9 anos atrás. O bagulho do Trank se passou em 7 anos atrás, pelo que parece, né? Mas tem uns outros aqui, ó. VMZ, Rap Nerd, Rap do Gohan, Furia de um Sayajin, Nerd Hits. Ah, não, esse aqui... Ué, ah, esse vídeo foi... Esse aqui é do Gohan, tá? É... Tem o Trank Song, parte 1 do Ishida, que é mais recente. Verdade. Tem os outros mais recentes também. Eu não tinha... Eu não tinha visto esses outros mais recentes. Deixa eu dar uma olhadinha onde o do Talzão termina, que eu fiquei curioso. 9 anos atrás, tá ligado? Alguém mais aqui ficou curioso? 9 anos atrás, pra eu saber onde o do Talzão termina? Eu não vou ouvir o rap inteiro, né? Porque aí caberia pra outro... Outro hack a gente fazer, tipo, sei lá, vendo uns bagulho assim. Mas vamos ver onde... Onde o dele termina. Ah... Entendi. Oxi. Ah, tá. Entendi, entendi. O dele termina no... No Tranks matando o Freeza. Porque ainda não tinha acontecido a saga super, né? Ela não existia ainda. A saga... Essa saga. A saga que o Tranks do futuro, literalmente, tipo, tem o Super Saiyan Rage, batalha contra o Goku Black. Que ali é mostrado também que ele é foda pra caramba, né? Mas não tem como. O Tranks do futuro, ele é muito foda, velho. É um personagem muito da hora. Já pensou se Dragon Ball tivesse seguido esse curso? Hum... Se não fossem os fãs implorando pra não ter a morte do Goku? Porque, né? O que fez eu seguir esse curso foi literalmente isso aí. Os caras não terem... Os caras não terem se conformado que o Goku morreria. E o protagonismo passaria, de fato, por Gohan. E depois, por Tranks, provavelmente. Ia ser um Dragon Ball bem diferente, né? Talvez as esferas do dragão... As esferas do dragão não iam ser usadas com tanta banalidade. E a gente ia ter medo das pessoas morrerem, né? Tipo, ah, morreu. Significa que morreu. Não volta mais, tá ligado? Em alguns casos, claro. Ou na grande maioria dos casos. Então eu acho que a gente ia ter mais afeto aos personagens, viu, mano? Pra pensar. Dragon Ball ia ser uma história bem mais dark. Se o Goku tivesse morrido e tivesse seguido com o Gohan se tornando protagonista desse jeito. Que é ele não viver na vida que ele queria viver, né? Que o Gohan do Super, ele vive a vida que ele quer viver. A vida que o Gohan quer viver é uma vida que ele não tem que batalhar, que ele não gosta de brigar. E que ele pode ser cientista e tal, fazer as coisas que ele queria fazer, entendeu? Mas aí a gente teria um outro Gohan que vive a vida que ele não quer viver. Que o sonho... Vamos supor assim. O sonho do Mirai Tranks seria ser o Gohan do Super. Bizarro, né? E todo mundo odeia o Gohan do Super. Começaram a gostar de novo agora por causa do Beast. Mas todo mundo odeia o Gohan do Super. E o sonho do Mirai Tranks era ser o Gohan do Super. Só que aí a gente ia seguir o Mirai... O Mirai Tranks não, o Mirai Gohan. A gente ia seguir o Mirai Gohan, que é o Gohan do futuro. Porque não foi mostrado. Iria existir um céu? Será? Será que existiria um céu? Depois do... Depois eu acho que não, né? Não existiria o céu. É que eu não sei o que aconteceu com o Dr. Genos. Com o Gero lá, sei lá, como é que é o nome dele. Mas enfim, eu não sei o que aconteceu com ele. Eu não me lembro, velho. Mas tipo, provavelmente eu acho que se existisse o céu, como ele apareceu vivo na Saga Black, ele teria derrotado o céu. Tá ligado? É, seria muito foda. É, seria um protagonista que ia durar um bom tempo. Até a Saga Black, até a Saga do Coco Black, ele tá vivo, por exemplo. Depois dele, o protagonismo passaria pra quê? Ele teria um filho junto com a menina lá, que é humana, talvez. E aí esse filho seria o protagonista? Sei lá. Ia ser bem diferente, né? Você parar pra pensar a história do Dragon Ball. Vegeta, que era um personagem que não era pra ter tempo, que não era pra se tornar um personagem fixo. O filho, tipo assim, o filho dele, de um personagem que não era nem pra virar fixo, se tornaria principal. O filho do Goku se tornaria principal também. Isso é bizarro, você imaginar. O Vegeta não era pra existir em Dragon Ball, tá ligado? Ele era pra ele ter uma aparição, mas gostaram tanto que mantiveram ele. Aí o filho dele ia se tornar a protagonista do bagulho. Ia ser muito foda. E o Trunks tem... O Trunks do futuro... Do futuro. O Trunks do futuro tem personalidade de sobra pra ser protagonista de Dragon Ball, véi. Sobra, de sobra, de sobra. Ele é muito bom, véi.